Considerada a alta temporada para roteiros de montanhas, o inverno tem atraído ainda mais turistas para o Pico da Bandeira. Quando a gente consegue se desconectar daquela correria que a gente tem no nosso dia a dia e poder realmente olhar para dentro, ter um contato com a natureza de uma forma diferente. Com 2.890 metros de altura, o pico fica dentro do Parque Nacional do Caparaó. Dividido entre o estado de Espírito Santo e Minas Gerais. Só este ano, mais de 100 mil pessoas subiram ao Pico, que é o terceiro ponto mais alto do Brasil e tem a maior área situada em território capixaba. Com uma trilha de cerca de 4 quilômetros, a subida é difícil, mas todo esforço é recompensado pela vista que impressiona qualquer aventureiro. Com uma trilha de cerca de 5 quilômetros. Legenda Adriana Zanotto